A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associou-se este ano às comemorações do Dia Mundial da Saúde, assinalando a efeméride, sugerida pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com a presença do prestigiado médico anestesista e intensivista do Porto, Gustavo Carona, que se tem dedicado desde 2009 a missões humanitárias. No passado sábado, dia 7 de abril, a sala polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva tornou-se pequena para acolher as pessoas que quiseram ouvir Gustavo Carona, que apresentou as suas obras bibliográficas e, sobretudo, as suas experiências vivenciadas em diferentes contextos e realidades sociais com que se tem deparado. A primeira missão foi aos 28 anos, em Moçambique, e não parou mais. 13 missões humanitárias e a pandemia, que no último ano confrontou com a missão que descreve como a mais difícil da sua vida. Desde cedo tenta dar voz às vidas que lhe passaram pelas mãos, apelando à humanidade global pela sua escrita e pelas inúmeras intervenções pelo país fora dando aos portugueses uma visão de um mundo que quase ninguém quer ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto